O programa Saber Direito desta semana é com a professora Jussiane Louvera. O curso é sobre prisão e liberdade provisória. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br Olá, meu nome é Jussiane Louvera, sou professora de Direito Penal e Processo Penal e essa semana no Saber Direito nós vamos tratar de um assunto muito importante no processo penal. Até porque nós tivemos grandes modificações nesse instituto no ano de 2011. Trata-se do tema prisão e liberdade provisória. Bom, hoje nós começaremos na nossa primeira aula tratando das medidas cautelares, tratando da prisão provisória como sendo uma espécie de medida cautelar, fazendo a diferença entre a medida cautelar real e a medida cautelar pessoal. E é claro que aqui nós vamos tratar de um tema que vai suscitar dúvida entre todos os alunos que fazem faculdade de Direito. E às vezes até quem já terminou a faculdade, mas está através do Saber Jurídico procurando uma atualização. De forma que se você tiver qualquer dúvida, você entre em contato aqui com o Saber Direito, ele me passará a dúvida e a gente então vai responder. Bom, iniciando a nossa aula, a gente vai começar a partir do tema medida cautelar. Bom, a prisão provisória, que é o nosso tema de estudo, é uma exceção no ordenamento jurídico. A regra é que o agente tenha a liberdade plena. A regra é que o agente responda a um processo penal, a um inquérito policial livre, em liberdade. Excepcionalmente, essa pessoa que veio a infringir a norma penal, pode vir a ser presa provisoriamente. Então nós temos que destacar o seguinte, a prisão pode ser processual, e a prisão processual também é chamada de prisão provisória, de prisão cautelar, de prisão sem pena. Vai depender da doutrina que o aluno vai estudar, vai escolher. Mas, na verdade, toda aquela prisão que ocorrer antes de uma sentença penal condenatória, transitada em julgado, é uma prisão provisória, porque ela ainda não é definitiva. Então, como acabamos de falar, a prisão pode ser provisória, mas ela também pode ser definitiva. Quando a gente vai ter uma prisão definitiva? A gente vai ter uma prisão definitiva quando ela for decorrente de uma sentença penal condenatória, transitada em julgado. Então, o que nós precisamos saber? Muito embora eu tenha falado aqui para você prisão definitiva, você não pode, de forma alguma, se confundir achando que é prisão perpétua. A nomenclatura prisão definitiva não se confunde com perpetuidade. A nomenclatura prisão definitiva quer dizer que o agente está preso para cumprir uma pena, pois há ali uma decisão definitiva, uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, separando os institutos, nós temos no ordenamento jurídico a possibilidade de uma prisão provisória, a possibilidade de uma prisão definitiva. A prisão definitiva, chamada pelos doutrinadores de prisão penal, de prisão pena, porque nessa prisão o agente estará cumprindo uma pena. Essa prisão não é o tema do nosso estudo hoje. Nós hoje aqui estamos propondo o estudo da prisão provisória. Mas para fazermos esse estudo, precisamos saber que há uma diferença entre a prisão penal e a prisão provisória. A prisão penal, você vai ter o estudo dela através da lei 7.210 de 1984, que é a lei de execução penal. Você também hoje tem referência dessa prisão no artigo 283 do Código de Processo Penal, alterada a sua redação pela lei 12.403 de 2011. A contrário senso, nós vamos ter que falar da prisão provisória, que é exatamente o nosso tema de estudo. Essa prisão provisória, ela está nos artigos 283 e seguintes do Código de Processo Penal. A prisão provisória, como o nome está dizendo, é a prisão cautelar, é a prisão processual, que só vai ser possível quando verificarmos que essa prisão é necessária para o processo de conhecimento, para o processo penal, para o desenvolvimento da ação penal. E aí nós vamos perceber o seguinte, no ordenamento jurídico brasileiro, nós temos duas espécies de medidas cautelares. Nós temos uma medida cautelar pessoal e nós temos uma medida cautelar real. Quando a gente vai ter uma medida cautelar real? Nós vamos ter uma medida cautelar real quando a gente verificar que a ordem judicial incide sobre a coisa, sobre o patrimônio. Medida cautelar real vem da expressão latina reis, que significa coisa. Então, todas as vezes que um juiz determinar uma busca e apreensão domiciliar, todas as vezes que o juiz determinar um sequestro, uma especialização em hipoteca legal, um arresto, são todas medidas cautelares reais, porque essas medidas vão incidir sobre o patrimônio, sobre o bem do ser humano, sobre o bem do agente que praticou uma infração. Vamos entender. Bom, é possível que um traficante seja encontrado em flagrante delito com a droga que ele vai traficar. Se esse traficante é encontrado com essa droga, essa droga é o próprio objeto do crime, é a materialidade da infração. E por ser ela a materialidade da infração, essa droga vai ser apreendida. Agora, se esse mesmo traficante, que foi indiciado pelo tráfico ilícito de entorpecentes, que foi preso, que está respondendo a um inquérito, a um processo, se verificar que esse traficante tem bens, e esses bens foram adquiridos com proventos da infração penal, com proventos do crime, a autoridade policial poderá representar para que o juiz determine o sequestro desses bens. Então, nós vimos aqui duas possibilidades de medida cautelar real, medida que vai incidir sobre...